Emerson, finalmente o leitor brasileiro esperou, esperou e é real. Power Ranger tá de volta, olha aí. Ah, eu sinceramente, se eu tiver que indicar um dos dois que tu mostrou, eu vou indicar o Power Ranger. Bom, acho que é legal começar explicando que existem duas publicações, né, relembrando o leitor. Essa revista se passa logo após o primeiro episódio. E essa aqui é depois da entrada do Ranger Verge. Exato, depois do Verge de raiva. Cara, eu sei o nome dos episódios, sabe? Porque eu sou muito fã de Power Rangers. E, meu, isso aqui é pro fã clássico de Power Rangers da série. O Go-Go, ele já te ajuda desde o leitor novo, aquele cara que tá pegando Power Rangers pela primeira vez. Aqui já é mais indicado pra quem pelo menos já leu o número um do Go-Go antes. Eu, sinceramente, tenho até uma predileção pelo Mike Morphin do que pelo Go-Go das duas séries. Sério? Mas o Go-Go é maravilhoso. Mesmo sem demora. Mesmo sem demora. Eu digo o roteiro, porque aqui é Kyle Higgins mandando muito bem. Muito bem. Ok, então eu pretendo ler em breve. O Go-Go já teve vídeo no canal. É bem, bem bacana. E ainda pra gente pegar o gancho de Power Rangers, tem esse crossover. Tartarugas... Tu leu, tu leu. Cara, li. Eu gosto mais do segundo crossover com Tartarugas. Esse é bom, é legal. Eu amo Tartarugas, amo Power Rangers. Então, é indicado pra aqui que viveu os anos 90. Cara, então eu não li o segundo ainda. Eu li esse primeiro do Pipoca. Cara, eu achei bem ok, assim. Ele faz os fanservice que tu espera. Que é aquele clássico de crossover que é ver os personagens trocando de lugar. Exato. E o outro, o próximo, ele também brinca com isso. Só que ele brinca daí de uma maneira mais original. Eu acho que a gente... Eu não lembro se eu citei no último vídeo. O The Darkness. Já tem vídeo também no Dois Quadrinhos, né? No canal. Mas eu não sei se a gente comentou, não chegou no Comic Shop. Tu já leu? Cara, Jack Estacado é meu pastor e nada me faltará. Cara, é muito legal. Isso é muito legal mesmo. De novo, é puro suco o Image dos anos 90. É herói com trabuco, com demônio. Metendo fogo em todo. Máfia. Como tu falou, é básico. É legal. É simples. Eu acho que... Eu gosto do Mark Silvestre. Eu gosto bastante. O Garfienes aqui, ele tá pra... Porque a galera da Image se deu conta que precisava de um roteirista. Então, por isso, o Garfienes escreve. Só que é interessante, Emerson, que não é o Garfienes que te conhece. Não, esse é o Garfienes que eu gosto. Eu não sou... Às vezes eu acho o Garfienes over demais. E aqui eu gosto de como ele faz. Mas então, segundo o Mark Silvestre, em entrevistas, ele segurou o Garfienes. Bom, tá. Temos que falar sobre Spawn. O grande, triunfal retorno do Soldado do Inferno. Já esgotou aqui na Tutats. Então, eu trouxe a minha edição. E na época que foi vendido pelo Abril aqui, né? Que foi lançado pelo Abril. Tu colecionou até onde? Cara, eu colecionei até, eu acho, uns dois anos, assim. Dois anos. Só que daí, se não me engano, virou quinzenal e eu parei. Enfim, eu tenho essas edições fasciculadas lá ainda. Então, eu acho que eu tenho, certamente, esse volume aí. E tu gostava? Qual era o nível de... Cara, eu era muito novo na época. E eu gostava muito do visual. Eu não era muito fã das histórias, não. Só que, na época, a colorização que tinha nesse negócio... Eu não encontrava nos formatinhos de Bach, no Superman. O próprio formato americano era algo diferente. Formato americano era, porque só tinha na fabulosa X-Men, na época que eu comprava também. Mas não era a mesma coisa. Acho que o pessoal já sabe. Mas são duas publicações concomitantes da Panini, a fase atual, perto da 300, e a fase Origens. Eu, cara, eu vou me segurar pra ler isso aqui. Claro, eu não tenho expectativa de ler 300 edições antes de ler, mas eu pretendo, pelo menos, chegar a umas cento e poucas. Aí eu vou pegar o... Tu também não leu essa, então? Essa nova, não. Eu também não. Então, eu fico na dúvida se devo pegar agora, ou se eu devo tentar reler, pelo menos, o que eu já tenho de spawn pra me situar. É uma dúvida que eu tenho e eu deixo, achei que pode deixar essa dúvida pro pessoal nos ajudar, né? Um detalhe é que aqui tem um resumão, tá? Tem um... Literalmente, são duas edições resumindo spawn. Então, dá pra pegar, é. Daria pra começar aqui. Aí são, tipo, é toda a saga do Walt Simmons contada aqui. Seguindo nos quadrinhos, eu não gosto de chamar de alternativo, né? Meio que não é Marvel e DC. Temos que comentar que, pra mim, é um dos melhores do ano. A Estrada, do Manu Larsenet. Meu, tem poucos caras que nunca erraram. Esse é um. É impressionante. Tudo que já saiu no Brasil dele é muito bom. O relatório de Brodeck, o... Ah, o combate cotidiano. E agora ele adaptou a Estrada. Emerson, eu não gosto de Estrada. Eu não gostei do livro. Eu não gostei do filme. Eu não sei se é porque eu tava numa expectativa meio estranha na época. E aí eu li o quadrinho e fiquei maravilhado. Tá, mas tem mudanças na história em relação... Ou adaptação pra quadrinhos? Ou é só a maneira como ele desenha e a narrativa? É isso que te pegou mais? Não, ele tem sim mudanças. Não são três obras idênticas. Mas ele mantém a linha narrativa. Eu acho que é uma questão de maturidade, talvez. De alguém que já estudou sobre gêneros, etc. Eu entendi que... Ok, nem todo apocalipse tem que ser zumbi, tiro, um super-herói, etc. Cara, isso é muito bom, tá, gente? É narrativa. Tem um vídeo bem legal aqui no canal. Eu falo... Eu cito um pouco o Will Eisner. Cito... Por que que uma aluna CN sabe contar muito bem a história? Bom, depois tem... Ah, tem Comic Zone, né? O terceiro... É um lançamento atrasado aqui, né? O terceiro volume da série do Prisioneiro dos Sonhos. Flávio Colim, meu cara. Flávio Colim... E um premiado Flávio Colim aqui, né? Três prêmios. Dois HQ Mix e o Ângelo Agostini. Pô, bem legal esse retorno do Flávio Colim, né? Nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a figura. Continua a coleção Sérgio Top. Esse aqui é o volume 6. O Revolucionários. Deixa eu ver o que mais. Tem Rainha dos Insetos, da Comic Zone, mais Zidru. Cara, o mercado brasileiro, como todo mercado, na verdade, vive de tendências. Foi Jodorowsky. Agora é Zidru. Jujito, o Zidru. O Zidru, ele foi uma tendência que pegou... Eu vou dizer que é uma tendência que não chegou a embalar do jeito dos outros dois. Mas várias editoras procuraram publicar. Esse cara, gente, é muito bom. Basicamente é uma rainha que acontece uma tragédia na vida dela. E ela resolve matar todos os pássaros do reino. Na sequência tem... Cara, um dos melhores do ano pra mim. Quero. Bah, eu tô muito afim de levar isso. Cara, e tu que é jornalista, Emerson. Tu vai... Porque o trabalho que foi feito aqui não é só um trabalho de... Ah, vou pesquisar as informações e colocar no quadrinho. Eu gosto demais de Star Wars. E outra, tem toda a questão... Porque assim, galera, contar uma história biográfica é fácil. No sentido de tu pega as informações e tu conta. Mas com uma narrativa fluida desse jeito, Com a questão emocional, saber colocar os fatos numa ordem que pegue o leitor E que seja uma história, sabe, que tem um crescimento. Forte recomendação. E eu acho que é isso nessa parte, né, de lançamento. Agora a gente tem que falar do DC. Vamos entrar no DC de levinho. Vamos entrar no DC puro Black Label. Black Label. Tom Strong, edição definitiva, volume 2. Aliás, é Black Label, Tom Strong? Porque não era Verkigel, era ABC. Eu não sei se... Não, só tá DC. Não é, Tom Strong não é. Que desaforo. Deveria ser, né? Cara, ó, importante. A Panini a princípio só vai lançar esses dois volumes de Tom Strong. Não vai sair o que veio depois. É uma pena, porque tem coisas boas que vieram depois. Mas é que se eu não me engano, nem lá fora saiu. Tem esse detalhe. Ah tá, então a Panini na verdade só tá seguindo o padrão do que foi lançado pelo DC. É. Agora a gente tem Batman Xamã, pela, sei lá, milésima vez publicado no Brasil. Acho que até é uma reedição da capa dura do Xamã, que já tinha saído antes em capa dura. Saindo no mesmo formato, né? O Panini dificilmente faz isso. É. Bom, eu gosto, é legal, bem legal. E é aquela coisa. Tem possibilidade de ler o Batman escrito pelo Danganil. Leia o Batman escrito pelo Danganil. Sempre é bom. Só que aqui é uma experiência quase psicodélica. Ah, é verdade. Galera, as pessoas chamam isso de uma origem mística do Batman. Por quê? Porque ele pega o ano 1. Essa série, o Legends of the Dark Knight, ela surge pra surfar na onda do filme de 89. E vai contar justamente esse começo do Batman. Só que aqui vem, como o Emerson falou, no lado mais psicodélico, mais místico. Cara, a primeira vez que eu li eu não gostei porque ele mexe no ano 1, né? Ele dá uma mexidinha de leve. Mexe, mas eu não encaro o Xamã, embora seja cronológico. Ninguém tenha dito que não é. Eu não encaro como uma coisa que tem que estar amarrada na cronologia. Eu li isso aqui, se diverte. Tá, agora vamos falar de um balde de água fria que tu me deu. Porque eu tava muito empolgado. Continuação do Reino do Amanhã, o Reino. Cara, isso aqui serve muito bem pra o conceito de hipertempo ser cravado na DC. O Mark Waid, ele constrói um conceito novo. Isso funciona por anos até o multiverso voltar. Só que, cara, não dá pra chamar isso de uma sequência de Reino do Amanhã. Não dá. É outra, não só é outra vibe, como aqui é uma história de viagem no hipertempo, que nada mais é do que um multiverso com outro nome, de certa forma. São realidades diferentes, mas são por linhas de tempo diferentes e não por terra diferentes. O conceito é criado aqui pra isso. Ele serve, é divertido, mas não é a vibe do Reino do Amanhã. Não tem aquele, aquela mesma, vamos dizer assim, a mesma polêmica. Não tem a essência do Reino do Amanhã. Mas ele continua a história, pelo menos? Continua a história. Tu vê o que aconteceu depois. Tu vê o que aconteceu depois, mas tu não tem a, não é o mesmo tipo de história. E, meu, a arte tá bem ruim, mas muito ruim. Mas é Frank White, ele, o Ariel Olivetti. Não, o Frank White, ele, óbvio que tá muito bem, mas, meu, o Ariel Olivetti tá nos seus piores dias daqui. Tá um negócio absurdo. Então, tem uma queda de qualidade tremenda. É que nem tu vê, sei lá, eu não queria dizer isso, mas é que nem tu vê Highlander 2. Depois tem algo que o Emerson pediu pra destacar aqui, que é a Força Tarefa Z do Ed Barrowes, nosso querido brasileiro Ed Barrowes, um monstro dos desenhos. Então, aqui tem dois pontos. Primeiro, o roteiro, não esperem nada demais. É um esquadrão secido, é misturado com zumbi, é isso aí. É o que tu deve estar imaginando de raso, é isso mesmo. Mas, cara, é o Ed Barrowes, no ponto mais alto da sua carreira até o momento. Isso tá lindo, tá? Literalmente um quadrinho de terror que te dá medo e te dá asco em algumas páginas. Então, ponto, tipo, no ponto ar que te dá nota 10. Cara, Batgirls, quadrinho Young Adult, é isso? Não, isso aí é linha normal do DC. Tem até crossover com Asa Noturna em algum dos volumes. Elas aparecem, são uma equipe da continuidade normal do DC, que a Bárbara Gordon é a mentora das duas Batgirls mais jovens, a Cassandra Cain e a Stephanie Brown. E a Bárbara tá com o negócio e ela não puder mais se locomover tanto, porque começou a dar tilt na coluna dela de novo. Ela vai voltar a ser... Então, ela é oráculo novamente. E volta e meia ela veste a roupa de Batgirl pra ajudar as gurias. Mas ela é a oráculo. Pô, e é Becky Clunan, né? Cara, é Becky Clunan, ela tá ótima, já lia esse negócio. Eu te aconselho a ler esse negócio também. Não me vem com preconceito de ter quadrinho de mulher, porque não é quadrinho de mulher. É quadrinho que é protagonizado por mulher, mas é pra qualquer pessoa ler. Ok. É muito legal, mesmo. Eu gostei do desenho, o desenho tem bem a cara da capa. Eu dei uma olhada quando eu comentei o catálogo da Panini. Eu sou fã da Cassandra Cain, então eu posso estar influenciado, eu posso estar elogiando mais do que eu deveria. Posso, mas eu te indico. É, eu sou fã da Becky Clunan. Bom, agora vamos falar sobre queda do morcego. Na verdade, começa com prelúdio, né? A queda não inicia especificamente aqui. Mas já dá pra chamar de queda do morcego, porque aqui o Batman já tá começando a ficar bem arrebentado, nesse pré-queda do morcego, tu começa a entender a derrocada dele. Bom, gente, esse é o volume 1 da segunda temporada. Ó, nós recomendamos muito pra você que está começando a ler quadrinhos, ou que guia suas leituras por esse programinha, isso aqui é muito bom, tá? A queda do morcego, principalmente a queda, que é quando o Batman é quebrado. É muito legal, vai ter todo o lance do Bane, etc. E isso que o Emerson tá falando é bem central na saga, né? A ideia é quebrar o Batman, cansar ele... Fisicamente, psicologicamente, e aí tu já vê que ele já está cansado. Antes do Bane começar a articular pra que ele fique cansado e quebrado, ele já vinha de uma fase, que a gente vai ver aqui, aonde outros acontecimentos já estavam deixando ele ferrado. o Bane já pega um cara com meio caminho andado pra ir madeira baixa. É, eu acho que é no volume 2, no finalzinho do volume 2, que a queda realmente começa, então não é um prelúdio tão longo. Tem o Flash volume 7, o Mark Wage, tá continuando, cara, que legal, né? Cara, eu tô muito feliz, eu quero continuar isso enquanto tiver a saga do Flash saindo, eu vou comprar, espero que cubra toda a fase do Wage, eu sei que é longo, eu sei que é difícil. É, agora já tá na edição 91, mas a gente tem que considerar o fato de que tem, por exemplo, a revista do Impulso, tem muita coisa pra completar. E vai ter que publicar o Impulso, possivelmente, no meio. Bom, agora vamos falar da parte do luxo. Ai, peraí. Mulher Maravilha. E aqui é aquele luxo que não é só do formato, né? O conteúdo, de fato, merece estar nesse formato. É que já saiu tantas vezes pela Panini, que eu acho que, ok, agora... Claro, esse é o perfil, eu vivo reclamando de Omnibus, mas uma coisa que já saiu em 4, 5 formatos diferentes pela Panini. E é um material essencial, e com a qualidade que tem esse aqui, tanto em roteiro quanto em desenho, esse é um material que, pô, merece estar no Omnibus e eu tô me coçando pra não comprar. Esse Omnibus pega da edição 1 até a 24, da Mulher Maravilha pós-crise nas Infinitas Terras, quando o Pérez relança, né, a personagem, ele escreve e desenha. Detalhe que a Panini não tinha publicado completo, quando lançou naquele Lendas do Universo DC. Foi lá que eu li. É, então eu acredito que aqui vai acabar cobrindo mais do que a outra publicação. Eu não sou o maior fã do Pérez como escritor, mas ele tá escrevendo muito bem, cara. E eu desenho desse cara, mesmo que tu não saiba ler, tu é analfabeto, vale a pena comprar isso aqui, porque o desenho é maravilhoso. Galera, vamos falar agora sobre New Addams, chegou a edição, uma edição absoluta magrinha. Pois é, agora tu virou ela, eu fiquei até, me estranhei. É, três volumes pela Panini, publicando todo o Batman do New Addams. Galera, esse cara não tem como não chamar de revolucionário. Um cara que realmente, de todo mundo que a gente fala, ah, esse cara foi marcante, esse cara é clássico, obrigatório, isso aqui é clássico. Cara, pra mim, e aí eu espero não ofender ninguém com isso, mas pra mim, New Addams e Daniel Neal, eles são mais essenciais pra gente entender o Batman moderno do que o Frank Miller. É que, na verdade, é uma escalada que começa aqui. Sim, se não fosse esses caras, o Frank Miller não tinha feito o que fez. Ele parte dessa base. É, a partir do desenho, principalmente do New Addams, a gente tem um Batman mais sombrio, né, uma outra vibe, que vai recuperar o personagem lá da ideia da série de TV, né, mais boba. Sim, que tinha, durante 15 anos, tinha sido aquela imagem do Batman. É, e aí tem declarações marcantes no New Addams dessa época do que, ah, vocês não sabiam o que era o Batman. Ah, o New Addams, esse cara, ele era muito midiático, né. Era, ele tinha uma vibe meio Silvio Santos de se comunicar com a imprensa. Galera, e tem entrevista aqui no canal com o New Addams, tá, uma entrevista exclusiva. Acho que foi um dos poucos brasileiros que entrevistou o homem. Vamos agora falar de Marvel. O Justiceiro por Greg Ruka. Primeiro, a gente tem que corrigir aqui a Panini. Não é o Justiceiro por Greg Ruka, é o Justiceiro por Greg Ruka e Marco Quequeto. Porque a narrativa desse cidadão é um treco. A narrativa, o trabalho com luz e sombra desse cara é um negócio absurdo. Aqui, acho que foi o primeiro grande trabalho dele na Marvel. É um Justiceiro com muita participação de outros super-heróis, Homem-Aranha, Domolidor. E, cara, tem uma curiosidade. Tá olhando a capa, repara a capa do Brian Hitch, né. Dá uma olhada na caveira. É uma caveira razoavelmente reta, né. Só que estranhamente, dentro do quadrinho, a caveira é essa aqui da contracapa. Que o Justiceiro pega uma... Ele picha, né, um spray branco. Não tem nada a ver com... Tem nada a ver, deram o briefing errado. Fora que é o seguinte, gosta do Brian Hitch, mas acha que ele não tá mais no melhor momento da sua carreira. E o Quequeto hoje tá num momento muito melhor. Então, por que não desenhar o Quequeto nessa capa? Pô, eu preferia também. Essa fase vai mostrar a noiva. Tem um massacre. Essa moça fica sem seu marido, sem família, etc. Por conta da máfia. E ela vai virar uma espécie de Justiceira. E ela vai acompanhar o Frank Castle. E é bem interessante, assim, porque... Cara, é que tem aquela discussão, né. O Castle faz isso porque ele acha que é justo ou porque ele tem um ego gigante e ele acha que... Só ele pode fazer porque ele é o cara que sofreu mais que todo mundo. As duas coisas? Talvez as duas coisas. Então, um quadrinho violento pra caramba. Tem vilão da Marvel. Emerson, vamos falar de Marvel Max. Brian Azzarello sendo o Brian Azzarello. Com uma visão do Hulk, assim, tu tem que ter nervos fortes pra ler esse negócio. É um dos poucos trabalhos do Azzarello na Marvel. Então, por isso, eu acho que já vale. E já vale pelos desenhos do Richard Corbin. Cara, o desenho do Corbin, eu vou te confessar que foi a primeira coisa que eu vi desenhado pelo Corbin na minha vida. Foi esse negócio. Sim, cara, eu li isso na Marvel Max na época que a Panini lançava a revista mensal Marvel Max. Então, eu era, de novo, eu era bem jovem e eu não conhecia muita coisa, assim, de desenhistas fora aquele circuito mais padrão Marvel EDC. Então, pra mim, isso aqui foi um divisor de águas de como eu enxergo o Hulk. A questão de entender o Hulk. Cara, o Hulk não é um super-herói. Porque até então eu ainda vi o Hulk como um herói meio nervoso. E, cara, não é esse o caso. Aqui tu vai ter uma visão mais, vai entender a comparação de um médico e um monstro. Aqui fica muito claro por que que tem essa comparação. E tu, Vini, o que tu achou? Cara, eu achei incrível. Muito pelos pontos que tu citou. Cara, foi aqui que eu comecei a entender o Richard Corbin. Porque eu li várias histórias dele e eu achava horroroso. Tá, mas tu concorda que quem começar a conhecer Corbin aqui, daí vai absorver melhor as outras coisas dele depois? Não, exato. Foi o meu caso. Porque tu entende a função do cara. Ele é bom em desenhar horror, monstro, criaturas. E, cara, como tu falou, é um gibi bem deprê. Porque, cara, tem cena do Banner tentando tirar a própria vida. Exato. Se tu estiver num dia ruim, inclusive não, aí é esse negócio. Deixa pra outro dia. Cara, que legal poder fazer um programa mais longo, né? Porque agora tá chegando gibi por aqui. Muita gibi. Tá chegando bastante coisa. Sufça Prateado, Epic Collection. Meu, a melhor coleção da Panini. Eu acho que é uma das melhores da atualidade. Junto ali com as sagas dos personagens. Epic Collection, muita página. Por um valor razoável, né? Considerando o mercado brasileiro hoje. Cara, isso aqui é um compiladão do Sufça Prateado dos anos 80. Então vai ter John Byrne. Dá pra ver aqui na capa, ó. Stan Lee, Stephen Inglehart. Tipo, é a nata da galera da Marvel desse período. Trabalhando no surfista. Cara, eu acho que pra terminar a Marvel... Ah, meu, tem um negócio que... Mark Waid sem tesão, como tu chamou antes. Sem tesão. É bem aquilo de... Eu acho que é bom acabar aqui. Sabe? Porque é um clima triste de final. De alguém que tá sem vontade. Bom, Mark Waid, um crossover, né? Nessa época ele fazia tanto os Vingadores quanto os Campeões. Como vocês podem ver, era a New or Different Marvel, se eu não me engano. Ou alguma iniciativa da Marvel mais moderna. Eu li isso quando a Panini lançou num capa cartão. Eu mal lembro, assim. Achei bem sem graça. Nada demais. Esquecível. Foco um pouco também no relacionamento entre os Campeões. É isso, o Mark Waid às vezes ele precisa pagar boleto, né? Que é o caso ali do Reino, que a gente falou antes, com a diferença que o Reino estabelece um conceito, que é o hipertempo. Aqui não estabelece nada. São mais... Tem pelo menos mais dois volumes, tá? Pela Panini, se eles forem publicar dessa forma. Tem pelo menos mais dois pra completar a coleção. É, Merson, a gente errou, na verdade. Tá, tudo bem. A gente tá acabando aqui com algo não muito inspirado do Mark Waid, mas tem que falar de algo menos inspirado ainda. Já é nessa edição que tem a morte, hein? Não, acho que é na próxima. Nossa, então piora. Então a próxima edição vai estar pior que essa ainda. Essa é a notícia que eu tenho pra dar. E o que aconteceu com a Mary Jane, eu me lembrei agora e, meu Deus do céu. Pobre a Maranha, pobre Peter Parker. É isso. Cerramos o vídeo, gente. Um abraço.